O chefe de uma organização criminosa da cidade de Manhoaçu foi detido por meio de uma operação entre as forças de segurança de três estradas brasileiros, entre eles, Minas Gerais, que é praticamente a origem de toda essa ação. Drogas, armas e dinheiro foram alguns dos materiais ilícitos apreendidos. Trata-se da operação Sexto Mandamento, que é uma alusão ao mandamento bíblico, não matarás. A gente repercutiu ontem esse caso aqui no Balanço Geral. A reportagem completa está aqui, pode balançar. A operação Sexto Mandamento faz referência à Ordem Não Matarás. Contou com a participação das Forças de Segurança Pública Mineira, o Ministério Público e o Poder Judiciário e a Polícia Militar dos Estados do Rio de Janeiro e da Bahia. As ações resultaram na prisão de um homem considerado pela Justiça como um dos chefes de um bando que atua no tráfico de drogas e homicídios na cidade de Manhoaçu. De acordo com as investigações, ele foi encontrado em Porto Seguro, no sul da Bahia, na madrugada desta terça-feira. Além dele, outras 19 pessoas ligadas a outras organizações também foram presas em operações anteriores. Nós podemos citar um infrator, onde após passarmos a localização exata dele, ele foi preso pela Polícia Civil no estado do Rio de Janeiro. Podemos citar também uma grande apreensão de drogas, com prisão dos indivíduos envolvidos nessa organização criminosa. Enfim, as forças policiais vinham aí no decorrer do ano visando o combate ao crime de homicídio, esse crime de homicídio principalmente ceifando vidas de jovens aqui na nossa cidade. E nisso, com essas prisões, com outras atividades de inteligência, nós conseguimos ontem identificar o veículo, o qual esse infrator, tido como líder dessa organização criminosa, que estava foragido no Rio de Janeiro, ele foi então tirar férias no estado da Bahia e nós passamos as informações para a Polícia Militar Baiana, que culminou na prisão desse infrator na cidade de Porto Seguro. Existem aí penas a serem cumpridas, condenações aí que giram em torno de quase 30 anos. Então agora nós esperamos que esse infrator possa aí prestar contas à justiça. Além da prisão do chefe da organização, foram apreendidos mais de 100 barras de maconha, balanças de precisão, pinos de cocaína, cartões bancários, dinheiro, rádios comunicadores, plásticos para embalar drogas e diversos materiais. De acordo com o Serviço de Inteligência, o homem preso estaria há algum tempo aterrorizando a população. A base do líder deste grupo foi estabelecida no bairro São Francisco de Assis, em Manhoaçu. Mas o traficante atuava como uma liderança criminosa que abastecia outros bairros da cidade, inclusive municípios da região. Mas comandava tudo da cidade do Rio de Janeiro. Esse infrator, ele é suspeito aí de ser mandante de crimes aqui na cidade. Esse infrator, ele domina a mercância de drogas aqui nesse bairro e também espalhando para outros bairros aqui de Manhoaçu. Esse infrator também, ele já tem expansão para outras cidades da nossa região. Então, enfim, hoje nós estamos aqui nos vangloriando de ter efetuado a prisão dos indivíduos da nossa região, talvez o mais procurado. Existem aí penas a serem cumpridas, condenações aí que giram em torno de quase 30 anos. Então agora nós esperamos que esse infrator possa aí prestar contas à justiça. De acordo com as autoridades, desde 2017, pelo menos 40 pessoas foram vítimas de assassinatos ou tentativas de homicídios em Manhoaçu por causa do tráfico de drogas. A maioria, jovens entre 16 e 29 anos. Vítimas que também eram suspeitas, réus ou condenadas por vários crimes cometidos na cidade. O homem preso na operação, que também é apontado como mandante de vários delitos, está recolhido em um sistema prisional na Bahia e deverá ser transferido para outra unidade. O policiamento foi intensificado em vários bairros de Manhoaçu e as ações mostraram resultados positivos. O último homicídio por causa do tráfico de drogas foi em 23 de maio deste ano. De acordo com o delegado de polícia civil, com a prisão do homem, o índice de criminalidade tende ainda mais a reduzir. Quem ganha é a população de Manhoaçu, que estava assolada com crimes violentos, principalmente homicídios, como foi falado na faixa de 40 desde 2017. E com a prisão desse chefe, do braço da quadrilha criminosa, diretamente vai ocorrer a redução dos índices de criminalidade. Então, essa prisão se deu com empenho, através do empenho das forças de segurança de Manhoaçu, campeados também pelo Ministério Público local, que, através de uma repressão qualificada, conseguiu a localização e prisão. O delegado ainda frisou que a força-tarefa vai continuar até desmanchar a organização criminosa e prevenir o surgimento de outras facções. Isso é uma coisa natural. A questão da guerra do tráfico existe para isso, para tomar conta do local. Então, como eles vão visualizar o enfraquecimento do rival, é potencial que eles tentem assumir esse comando. Mas é por isso que as forças de segurança estão integradas em sentidos de impedir que isso aconteça.